A cidade que nós estamos é Taguatinga, uma cidade satélite do Distrito Federal. A escola hoje ela comporta 500 alunos e dos quais 180 estão no ensino fundamental de quinta e sexta série. Esses alunos vêm de assentamento com poucas oportunidades, alguns moram em invasão e nós temos alguns alunos também que moram aqui na comunidade local. Hoje em dia a informática ela está em todas as áreas da nossa vida e é claro que a educação não poderia ficar de fora. A estruturação do nosso laboratório de informática ela começou mais ou menos há uns três anos atrás. Nós ganhamos cinco máquinas não muito potentes, muito vagarosas e os meninos de uma certa forma tinham que brigar por essas máquinas. O Proinfo ele disponibilizou máquinas multiterminais, o que vai trazer um grande ganho no sentido de mais alunos utilizarem o laboratório ao mesmo tempo. A ideia de se utilizar o multiterminal é compartilhar recursos ociosos de uma mesma máquina. A gente tem um computador e a gente consegue compartilhar esse computador com diversos usuários trabalhando simultaneamente como se fossem computadores pessoais. Basicamente o multiterminal ele vem alterar a definição de computador pessoal para estação pessoal. A tecnologia de multiterminal ela vem então para reduzir TCO, reduzir desde o investimento inicial. Do consumo de energia que é mais baixo e até a implantação desse laboratório na própria escola que vai gerar um custo menor em questão de instalação elétrica e lógica. Além disso nós temos então a camada de software da Microsoft, o Windows Multipoint Server 2010, que é uma solução multiterminal focada no mercado educacional, que vai agregar inúmeras funcionalidades para professores, alunos, para facilitar o dia a dia desse pessoal. Para os usuários, para os alunos e professores, a interface visual é a mesma do Windows 7, o que é muito intuitivo. Então para você acessar o pacote Office, para você acessar o Internet Explorer, por exemplo, é feito da mesma maneira que você faz no Windows que você tem na sua casa, o que torna o processo mais intuitivo e o acesso à informação e ser incluído digitalmente de maneira mais fácil. Lá em casa tem o Windows XP, aí agora aqui na escola tem o Windows, aí agora fica mais fácil. A meta do governo federal, do Proinfo, é instalar agora todas as máquinas com a solução multiterminal e mesmo fazendo upgrade nas antigas escolas, portanto a ideia é que todas as escolas em um médio prazo tenham soluções multiterminais e é claro, trazendo todos os benefícios que acompanham. Olha, está sendo um prêmio para os nossos alunos estarem inseridos neste contexto de inclusão digital com esse novo modelo de laboratório que está sendo instalado na escola. Que se as pessoas precisarem fazer um trabalho, não precisa ir para casa só para fazer o trabalho, a gente pode fazer na escola mesmo. Eu não tenho computador em casa, eu utilizava o computador na Lan House, agora aqui na escola ficou bem melhor, porque o dinheiro que eu ia para a Lan House, eu trago para a escola para comprar um lanche para mim e uso aqui mesmo na internet. A partir do momento que a gente tem uma maior disponibilidade de assentos, de estações e a gente consegue atender um maior número de alunos, consequentemente a gente tem uma maior parcela da população incluída digitalmente.